Bom, boa tarde a todos, é com uma grande alegria que nesse dia tão especial, né, o Dia Internacional da Adoção, nós estamos aqui podendo participar e também, né, patrocinar de alguma forma todos os nossos colegas, membros, servidores do Ministério Público, Poder Judiciário, a todos que nos assistem, um bate-papo, né, com duas pessoas, duas mulheres extremamente competentes que estão trabalhando há bastante tempo, né, na temática da adoção, um tema tão sensível e tão relevante para a nossa sociedade. Então, hoje é com muita alegria que o CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, traz até vocês esse bate-papo sobre adoções no Rio Grande do Sul, ações e perspectivas. Agradeço já desde agora a doutora Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, juíza, corregedora e coordenadora da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul, pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando na tarde de hoje, e já desde agora, parabenizando pelo excelente trabalho que há tanto tempo vem desenvolvendo nessa temática, né, à frente do Tribunal de Justiça, trabalho tão reconhecido e competente e muito relevante para o nosso Estado. Da mesma forma, agradeço também a querida colega Sinara, também reconhecida, né, sempre à frente dos interesses, na busca constante da proteção dos interesses das crianças e do adolescente, e hoje, lotada, né, como promotora da 11ª Promotoria da Infância e Juventude, com atribuição para fiscalização das instituições de acolhimento e também para adoções. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de ambas, é um grande orgulho estar com vocês nessa data tão importante, e deixo, a partir de agora, então, as duas bastante à vontade para trazer a nós, né, um bate-papo sobre a temática da adoção e, principalmente, né, as ações que vêm acontecendo e o que nós podemos esperar aqui no nosso Estado dentro dessa área. Obrigada, obrigada a todos, fiquem bem à vontade para fazer perguntas ali no chat que serão respondidos ao longo dessa transmissão. Bom trabalho a todos. Doutora Caroline, muito obrigada, inicialmente, muito obrigada por ter acolhido o nosso pedido de, no Dia Nacional da Adoção, nós fazermos, então, essa live, e um agradecimento muito especial à doutora Nara, nós fizemos o convite, ela prontamente, com a agenda lotada hoje, porque, afinal de contas, é uma data super comemorada no Brasil inteiro, ela abriu espaço para nos contemplar, então, com as novidades do que está acontecendo no Estado, e eu quero relatar a todos os colegas, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu comecei a trabalhar com adoções, especificamente com fiscalização de casas de acolhimento, no ano de 2014. Naquela época, a gente fez um levantamento, pontuamente, em Porto Alegre, crianças e adolescentes institucionalizados, e nós verificamos que havia, assim, um problema muito sério, que as crianças entravam nas instituições de acolhimento e não saíam, e não tramitavam os processos. Então, nós tínhamos uma fila de espera de 10 anos para adotar uma criança, e crianças há 10 anos em acolhimento institucional. Este grave problema, e associado também a esta dificuldade, nós tínhamos situação de crianças fora do, então, Cadastro Nacional de Adoção. Enfim, eram problemas estruturais, e que inviabilizavam a colocação das crianças e adolescentes em família. E eu lembro que, na época, então, as inspeções aconteciam a cada quatro meses, eram 115 instituições de acolhimento, entre abrigos e casas-lares, e as crianças me encontravam e diziam, doutora, quando é que eu vou voltar para a minha casa? Quando é que eu vou ser adotado? E aquilo ia angustiando, angustiando. Pois, então, daí veio a doutora Nara, junto com a doutora Denise César, lá em 2018. Eu quero deixar o meu reconhecimento público da transformação que foi na infância e juventude, aqui da capital e no Estado, esta gestão que aconteceu de 2018 a 2020. E agora, a doutora Nara continua na gestão da nova acolhedora-geral, doutora Vanderlei. E toda a minha admiração, doutora Nara, para a senhora, para a sua equipe, porque foi uma transformação. O que foi feito? E é importante que se fala, a gente só consegue trabalhar bem em infância e juventude se existe estrutura. E a corredoria da justiça, o Poder Judiciário, com muita sensibilidade, reestruturou o Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Nós tínhamos um juiz lá em 2014, hoje são quatro juízes, são quatro judicâncias, né? Nós temos sete promotores de justiça trabalhando nesta área, então também eu quero deixar estrenada a minha admiração para a nossa instituição, para a nossa administração, a nossa corredoria, que não poupou esforços, né? Em acompanhar toda esta transformação e também auxiliar para que a situação da infância e juventude realmente tenha sofrido toda esta melhoria que sofreu. E conto para os senhores que nos ouvem, sofreu sim, foi toda uma mudança da estrutura de atendimento, né? Então, hoje as crianças entram, mas saem, ou elas saem para a cidade de origem, para a família de origem, ou elas saem para uma família substituta, em adoção, às vezes em guarda. O que eu quero dizer é o seguinte, quando se estrutura, quando nós temos um problema, nós temos que dar a solução, e a solução veio. Nós hoje temos quatro juízes trabalhando com a matéria, os processos, as ações de adoção e de destituição de poder familiar, de habilitações para adoção, estão acontecendo no tempo regular, nós temos profissionais do Ministério Público, da melhor qualidade, e realmente profissionais que têm a vocação para trabalhar com a infância e juventude, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o olhar na infância e juventude é um olhar diferente, é um olhar mais sensível. Então, eu quero começar o nosso bate-papo, doutora Nara, lhe dizendo assim, ó, na capital, hoje, com muito prazer, eu posso dizer, os processos estão tramitando, os prazos estão sendo atendidos, nós tivemos uma, foi qualificadíssimo, a transformação foi significativa, as crianças entram, mas saem, e graças ao trabalho que foi desenvolvido. Não posso deixar de falar dos projetos de adoção tardia, o nosso grande problema é que nós temos crianças, 85% das crianças aptas à adoção têm mais do que 5 anos de idade, e esse mesmo percentual de pretendentes quer adotar criança com menos idade. Então, aí, os projetos de adoção tardia, o APP das adoções, enfim, uma série de projetos que fizeram que, o último levantamento, pelo menos 70 crianças, ou já em guarda, com sentença, algumas aguardando sentença, mas já em proximidade, em estado de convivência, enfim, pelo menos 70 crianças e adolescentes que não teriam colocação pelo Sistema Nacional de Adoção, agora estão em família. Então, meu agradecimento público para esta transformação que a sua equipe, doutora Nara, né, conseguiu promover, e desde já quero lhe passar a palavra para a senhora conversar um pouquinho conosco e nos contar do que está se planejando para outras, ainda outras melhorias do que vem acontecendo. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite, gostaria de agradecer as palavras iniciais da doutora Caroline, gostaria de agradecer, então, a parceria com a doutora Sinara. Efetivamente, desde 2016, eu venho trabalhando com a infância em Porto Alegre. Eu comecei substituindo, atuando no segundo juizado, este da infância e da juventude, que está relacionado, então, com as nossas destituições e adoções. E efetivamente, nós tínhamos, né, em 2016, volume grande de processos, me parece que tramitava em torno de 4.500 processos nessa unidade, que trabalha com a matéria da adoção. E já naquela época, se verificava, efetivamente, a existência de todas essas dificuldades. A demora na tramitação dos feitos, as crianças e adolescentes aguardando um prazo excessivo dentro dos acolhimentos, os processos de destituição se prolongando por muitos meses, além do prazo previsto na legislação. Enfim, vários eram os problemas. E nós começamos a enfrentar essa situação, inicialmente, eu vivi ela no juizado, e depois, quando eu assumi na Corregedoria, em 2018, eu passei a acompanhar, então, a partir da Corregedoria, todo o movimento para tentar vencer essa questão toda e fazer os encaminhamentos necessários como forma de superar esse problema. A doutora Sinara disse que é fundamental para enfrentamento dessas questões a existência de estrutura, e eu acrescento que a existência de estrutura é preciso também parceria, né, doutora Sinara? Nós só trabalhamos de uma forma efetiva na infância se nós tivermos parceria do juiz, do promotor, do defensor público, os técnicos, todas as instituições que se vinculam, né, em atuação na infância, quanto mais parceria, quanto mais caminhar juntos em busca de um único objetivo, né, que é o melhor que se busca para a criança e para o adolescente, é desta forma que a gente consegue efetivamente alcançar os resultados positivos. Então, naquela oportunidade, se discutia muito o que fazer com o segundo Gigi de Porto Alegre, que nós tínhamos, já naquela oportunidade, nós tínhamos um juiz titular e já tinha sido iniciado um regime de exceção. Então, já tínhamos um segundo juiz iniciando os trabalhos em sistema de jurisdição compartilhado. Mas, desde aquela época em que se inicia com o juiz, nós chegamos hoje à existência, então, à atuação de quatro magistrados no segundo juizado. De forma que nós também criamos a segunda vaga, então, nós temos hoje lá dois juízes classificados, titulares de duas unidades do juizado da infância que trabalha com essa matéria e acrescentamos dois regimes de exceção. Então, tem uma terceira magistrada que trabalha de uma forma semelhante aos dois juízes titulares, então, vão três juízes trabalhando de uma forma semelhante, dividindo o número de processos, e um quarto juiz que trabalha com o regime de exceção um pouco diferenciado no seu conteúdo, mas também abraça um volume considerado de processo, de forma que também compartilha, então, da jurisdição. Então, no total, são quatro magistrados em atuação. Paralela, paralela a essa situação dos magistrados, nós implementamos também o ano passado uma divisão da cidade em relação aos acolhimentos. Dividimos a cidade em três eixos. Nós temos o eixo da zona sul, zona norte e o eixo ao longo da Ipiranga, de forma que nós vinculamos a cada um dos três eixos os abrigos, os acolhimentos que estão com aquela proximidade, com aquela definição física. E cada um dos três juízes que trabalham de uma forma semelhante ficam vinculados àqueles abrigos. Se buscou com esta dinâmica que o juiz trabalhasse com todas as crianças daquele acolhimento, ao invés de dividir o número de processos e ele buscar atender uma criança vinculada lá a um abrigo da zona norte, depois um abrigo da zona sul, ele trabalha com as crianças e adolescentes da totalidade daquele abrigo. Isso sempre nos pareceu que ele poderia ter um olhar diferenciado, porque ele domina a realidade de todas aquelas crianças e adolescentes, identificando eventual atraso e podendo buscar essa agilidade que tanto se persegue na infância e na juventude. Então, em termos de estrutura, nós temos vinculados a cada um dos três juízes, três assistentes sociais, um total de nove. Temos o quarto magistrado que utiliza o trabalho dos nove assistentes sociais. E ainda continuamos contando com o trabalho da KPM em relação a algum tipo de expediente, como a habilitação dos pretendentes e também nas avaliações por psicólogos. Então, essa é a estrutura do segundo GIGI que me parece que efetivamente auxiliou, pelo menos, na agilização dessas tramitações todas. Sim. E também, agora, em outubro de 2019, nós tivemos a mudança, o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, foram unificados. Agora, nós temos o Sistema Nacional de Produção e Acolhimento. Nós observamos que, realmente, a ideia é dar celeridade, vieram as ferramentas, os alertas, né, a necessidade de reavaliações dos pretendentes, a possibilidade do pretendente fazer o seu pré-cadastro e, posteriormente, a habilitação, acompanhar o seu lugar na fila. Ou seja, foi uma série de aprimoramentos tecnológicos que vieram para dar celeridade às ações de adoção, às ações de acolhimento, às ações de, enfim, guarda, tudo que diga com proteção de criança e adolescente. Doutora Nara, com relação ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, como é que está a implementação no Estado? Nós vimos que, nesta migração, a migração deveria ser automática, houve um período em que todas as varas pararam para fazer a conferência manual, mas, mesmo assim, se observa que algumas dificuldades de número, números que nós tínhamos no Cadastro Nacional de Adoção e que mudaram significativamente agora no Sistema Nacional de Adoção, enfim, ainda existe um hiato, né, como é que está a implementação, como é que está esta situação de efetivar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento? Eu penso, porque, na verdade, o Sistema Nacional Nacional de Adoção, ele surge em substituição a dois cadastros, o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, o CNCA e o CNA. Então, é um cadastro que abrange dois cadastros anteriores com o objetivo de que, a partir do SNA, a gente tenha, dentro de um único cadastro, todas as informações vinculadas àquela criança e àquele adolescente. Então, aquela criança entrou por um acolhimento, ela foi reintegrada na família, depois ela foi acolhida novamente, ela saiu em guarda com uma tia, ela volta a ser acolhida, daqui um pouco houve uma destituição, houve um caminhamento para a família substituta. Então, a partir dessa unificação, nós vamos ter num único sistema a informação a vida inteira dessa criança, desse adolescente, a partir do momento em que ela ingressou na justiça. Então, me parece que as dificuldades, efetivamente, o Sistema Nacional de Adoção, ele foi, a implantação se deu em outubro do ano passado, nós capacitamos no Estado 165 comarcas, através dos seus servidores, fizemos um número de três ou quatro capacitações presenciais, capacitamos os colegas todos, de forma que eles pudessem, então, começar a operar o SNA. e me parece que as dificuldades que a gente ainda vem enfrentando de fidelidade do SNA, ele tem relação pelo fato de que nós estamos abraçando dois cadastros com um número muito maior de informações e nós continuamos desde a implantação em contato frequente com as comarcas, onde nós identificamos problemas, a gente identifica a comarca, faz contato, tenta capacitar no detalhe, acompanha, organiza, inclusive agora, até nos valendo, então, nesse momento, né, de pandemia, nós estamos com um projeto que inicia semana que vem de encontros quinzenais com as comarcas, né, visando repassar toda a capacitação do SNA e tirar dúvidas pontuais dos colegas de cada uma das comarcas. Penso, sim, que a ideia é muito boa, porque elimina a existência de dois cadastros, unifica num só, né, e neste unificado nós vamos poder acompanhar a totalidade da vida da criança e do adolescente. Que nem a doutora Sinara falou, ele traz muitas novidades, ele traz alertas na medida em que a destituição restou superado o prazo previsto na lei para julgamento, os três anos de habilitação do pretendente que tem que ser renovada a avaliação, todos esses prazos o sistema nos traz um alerta luminoso e aí a gente tem como fazer esse acompanhamento, esse sistema de alertas é novo e me parece bastante adequado. Tem a questão da busca automática, toda noite o sistema tenta buscar a vinculação de uma criança e do adolescente, então nós incluímos uma criança e um adolescente no sistema. Todos os dias à noite o sistema procura dentro dos seus registros um pretendente com aquele perfil. Se encontra, ele já vincula e isso já vai comunicado para o cartório verificar a situação. E também traz como novidade o pré-cadastro, o pretendente ele pode já da sua casa acessar o SMA, fazer um pré-cadastro como pretendente a uma adoção, isso não afasta a necessidade de comparecimento no juizado, mas ele já preenche os dados de forma que ele vai uma única vez no juizado, leva a documentação, enfim, e não há necessidade de refazer qualquer tipo de informação, ele já chega quase que pronto no juizado da infância e da juventude. Saber que a cada noite o sistema busca vincular com qualquer pretendente do Brasil inteiro, ou seja, qualquer não que esteja dentro do perfil da criança, isso nos dá uma tranquilidade. A gente sabe também que o sistema faz a vinculação automática e que cabe ao cartório buscar o contato ou técnico fazer o contato com o pretendente. Ou seja, se em 15 dias este pretendente não for procurado, vai uma correspondência, uma informação por e-mail do pretendente informando da vinculação. Ou seja, o sistema já previu uma forma de fazer uma fiscalização, uma autofiscalização. Isso é bem interessante. o que é bem legal também a gente trazer para os colegas que nos assistem, para as pessoas que nos assistem. Nós não ficamos fechados com a busca automática, ou seja, existe a busca manual. Esta busca manual deve acontecer pelo menos para dois anos a mais ou dois anos a menos do pretendente. Doutora Nara, esta busca ela tem sendo, está sendo, está ocorrendo realmente? Existe esta orientação? como é que está acontecendo? Aqui na capital eu sei que sim, a gente tem visto o que está acontecendo. Eu me questiono no interior, porque no interior muitas das varas não são especializadas, né? A gente sabe que o cartório trata de todas as matérias e há uma redução de muitas vezes falta de equipe técnica e esta é uma preocupação que nós temos, né? Porque o aparelhamento não só de juízes, funcionários, mas de técnicos que possam fazer os laudos. Enfim, isto vem acontecendo a busca manual vem acontecendo no interior? É, nós temos na verdade no estado do Rio Grande do Sul nós temos dez juizados regionais da infância e da juventude e duas varas especializadas. Entre os dez regionais nós incluímos um deles é Porto Alegre e nas duas especializadas é Rio Grande e Canoas. E depois temos os dez juizados regionais. Nestes juizados regionais nós temos equipe técnica, né? Mas cada juizado regional ele abraça um número X de comarcas e efetivamente existem comarcas pequenas que integram um determinado juizado regional onde não existe uma equipe técnica. Muitas vezes essa comarca pode se valer da equipe técnica do regional ou mesmo em razão de alguma parceria com o município eles teriam os técnicos então para atuar nessa 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 questão então vinculada à vinculação. Efetivamente essa busca diária, né? Ela é feita automática dentro daquele perfil declinado mas ela não exclui de forma nenhuma a busca manual. Essa busca manual a orientação é de que ela exista ou seja que não se fique tão somente com a busca automática a busca manual ela deve ser efetivada e essa questão da flexibilização um pouco mais um pouco menos do perfil a orientação é sempre no sentido de que dependendo daquele caso concreto em havendo indicação nesse sentido que se faça essa busca sim. Nós temos nossos juizados regionais eles integram a nossa coordenadoria da infância e da juventude e nós temos reuniões com esses colegas mensais inclusive agora nesse período da pandemia nós já estamos fazendo reuniões virtuais temos a próxima sexta reunião com os colegas do interior através desses contatos através de grupos de whatsapp nós temos grupos de whatsapp formados por 80 juízes da infância a gente consegue então reproduzir as orientações e também buscar as angústias e as dificuldades fazer essa troca sempre com o objetivo de esclarecer de conduzir a melhor solução então eu penso sim que a gente continua sempre vai ter dificuldades mas a gente está sempre buscando esclarecimento e a correção o nosso objetivo enquanto sistema nacional de adoção é que ele espelhe efetivamente a realidade que a gente tem no estado porque aí a gente consegue trabalhar com muita precisão e a gente consegue verificar quantas crianças no estado nós temos em aproximação em estado de convivência pontualmente a gente consegue ver onde é que tem alguma demora o que a gente precisa fazer para buscar aquela agilização sim entrou aqui no chat um questionamento acerca de se existe um projeto diferenciado para tratar a inclusão de grupos de irmãos em família aqui na capital a gente faz a inserção no SNA do grupo de irmãos quando não há interessado se busca adoção internacional e paralelamente nós já vamos fazendo avaliações psicológicas no grupo de irmãos para verificar a possibilidade de desmembramento então por exemplo se nós temos cinco irmãos se faz avaliação para verificar a possibilidade de deixar dois, dois, um três, dois enfim como for possível né e também se trabalha com quando não é possível a colocação de todos juntos nem pelo sistema nacional de adoção e acolhimento nem adoção internacional e mesmo fazendo esse desmembramento do grupo nós fazemos a inclusão nos projetos de adoção tardia né então é o aplicativo de celular é o busca ser ou seja um cadastro que está no site do Tribunal de Justiça né só que ali não temos imagens e daí aqui no app nós temos as imagens enfim e aí outro dado bastante interessante o quanto melhorou a colocação das crianças e adolescentes em família quando se quebrou o tabu da imagem mudança de paradigma antes era vergonhoso ou melhor era se entendia ilegal mostrar a imagem do acolhido aos moldes do adolescente autor de ato infracional quando a exposição se entendia pejorativa né ou seja há efetivamente a proibição de veicular imagem pejorativa de criança adolescente agora por que que o acolhido tem que ficar escondido por que que nós não podemos mostrar o nosso acolhido e esta mudança de paradigma aconteceu então nesta gestão da acolhedoria de 2018 e a gente viu que realmente transformou transformou a possibilidade de colocação em família substituta então doutora Nara o questionamento da colega é sobre projetos para colocação de grupos de irmãos a senhora quer nos trazer mais informações é na verdade doutora Sinara a senhora coloca bem a situação né nós conseguimos vencer uma barreira um tabu que nós tínhamos né nós tínhamos muita dificuldade de convencimento até mesmo dos operadores jurídicos né que trabalham com a adoção da adequação né da de dar visibilidade a imagem dessa criança desse adolescente acolhido porque efetivamente existe uma vedação quanto ao adolescente infrator que comete ato infracional que não tem absolutamente nada a ver com a nossa criança o nosso adolescente que está acolhido né ele está acolhido porque ele foi vítima de algumas circunstâncias da vida né e ele está em acolhimento e até o momento até 2016 2018 nós lançamos o aplicativo a imagem começa em 2018 mas já antes nós tínhamos essa dificuldade nós identificávamos a dificuldade do pretendente que não declinava o perfil daquela criança que está no nosso cadastro de poder vincular nós não tínhamos como fazer essa vinculação de um pretendente que declinava interesse por adoção de uma criança de dois anos nós não tínhamos como vinculá-lo ou como fazer qualquer aproximação com uma criança com sete anos com oito anos enfim nós não tínhamos essa possibilidade a partir de 2016 nós começamos com o projeto Busca Ser o Busca Ser é um projeto ainda tímido sem imagens em que a gente trabalha dentro do site do Tribunal de Justiça uma tabela de informações nós colocávamos lá e colocamos ainda iniciais da criança do adolescente que estão acolhidos de idade se tem integra grupo de irmãos ou não se tem alguma deficiência física ou mental e a partir daquelas pequenas informações os pretendentes começaram a manifestar interesse gostaríamos de conhecer então a criança tal com idade tal enfim e a partir dali nós começamos com essas aproximações este projeto do Busca Ser ele já nos trouxe 25 adoções 8 guardas e 2 aproximações em andamento num total então de possibilidade de 35 adoções a partir do Busca Ser sem imagem em 2018 nós lançamos depois de um estudo que iniciou também em 2016 nós lançamos em 2018 o aplicativo eu vi que alguém pergunta no chat aqui o aplicativo chama Adoção esse aplicativo nós lançamos e foi desenvolvido em parceria Poder Judiciário e Ministério Público e a PUC-RS esse aplicativo é um aplicativo de celular que pode ser veiculado na versão Android ou iOS e ele é aberto aos pretendentes habilitados todo pretendente habilitado no Juizado da Infância e da Juventude pode ter acesso ao aplicativo e nele estão inseridas crianças e adolescentes aptos à adoção a partir da visualização de fotos vídeos imagens dessa criança e desse adolescente o pretendente que embora declinasse lá no seu pedido um perfil de dois anos de idade eventualmente ele se sensibiliza ele se apaixona por uma criança de oito por um adolescente de doze por algum motivo especial que ele se vincula aquela imagem aquele vídeo e ele manifesta interesse de conhecer um pouco da vida dessa criança desse adolescente e inicia uma aproximação e muitas vezes essa aproximação ela resulta na sentença de adoção em relação ao aplicativo nós temos onze adoções quinze guardas seis aproximações ou seja a possibilidade de trinta e duas adoções e assim foi o ano paralelo ao aplicativo nós trabalhamos com o dia do encontro que é a aproximação ao invés de ser virtual uma aproximação presencial numa tarde de muita brincadeira numa tarde lúdica de interação entre pretendentes e crianças e adolescentes aptos e este dia do encontro já nos trouxe nove adoções e quatro guardas uma possibilidade de treze resulta então destes três projetos de adoção tardia nós podemos pensar aí em fechar com oitenta adoções olha só já passou os setenta já foi para oitenta é tudo né doutora tudo a partir dessa questão do tabu da imagem tudo com muita cautela só entra no aplicativo a criança e o adolescente que quer que o juiz indica que a M3 se manifesta favorável somente participa do dia do encontro quem quer quem é esses envolvidos todos manifestem que se mostra se mostra adequado muito importante doutora Nara nós esclarecermos quem nos ouve tantos juízes quanto os promotores podem e devem ter sua senha de acesso todos aqueles que trabalham com infância e juventude os operadores tem que conhecer esse aplicativo neste aplicativo quais são as crianças que vão para o aplicativo toda aquela criança adolescente que a gente já esgotou o sistema nacional de adoção se tentou a inclusão na adoção internacional não foi possível vamos votar no aplicativo quem visualiza essas crianças todos os habilitados a adoção no Brasil e também fora do Brasil então vejam aqui no Rio Grande do Sul toda aquela criança adolescente que não conseguirmos a colocação nós vamos fazer a inserção no aplicativo adoção RS é muito interessante porque o que a gente tem visto é que os pretendentes eles entram visualizam e às vezes é um sorriso é uma forma de falar enfim que encanta que cativa e o que mostra o que realmente dá certo é quando tem esta visualização e o contato a senhora trouxe os números decorrentes do APP e também do dia do encontro o dia do encontro é justamente a aproximação que o estatuto já recomenda a aproximação do habilitado com a criança do acolhimento quando eles visualizam a criança eles estavam habilitados para crianças pequenas visualizam aquela criança e algum algo encanta nasce o interesse e começa a aproximação e aí a gente consegue a colocação mas o que eu queria frisar o que eu quero deixar assim bem bem ressaltado é que todos os promotores da infância e juízes da infância busquem junto a coedoria da justiça isso pelo MP foi veiculado pelo Centro de Apoio da Infância mas todos os pedidos vão para a coedoria vão para a doutora Nara peçam a sua senha é muito simples e é muito interessante a gente tem acesso aos vídeos além de ser encantadora eu fico olhando os vídeos fico encantada é uma forma efetiva de colocação de criança e adolescente em família então colegas vamos conhecer o aplicativo vamos falar do aplicativo e doutora Nara eu acho que a gente vai poder no futuro quem sabe abrir estas imagens né porque acho que um passo a frente um passo a frente é que não só os habilitados da adoção mas também as demais pessoas possam ter acesso às imagens porque a gente sabe o amor o que não é visto o que não é conhecido não é amado e o que a gente quer é que as nossas crianças sejam conhecidas para que quem sabe a gente consiga então a colocação em família são inúmeros os projetos que vem acontecendo e que vem qualificando os serviços de acolhimento e principalmente a colocação a convivência comunitária né e convivência comunitária ou seja a inclusão a inclusão da nossa criança e do nosso adolescente institucionalizado em atividades da comunidade né que eles sejam conhecidos e participem e também a colocação em família eu vi que agora recentemente a Cogidoria lançou o projeto da entrega voluntária achei muito interessante porque realmente por incrível que pareça muitas mães ainda preferem entregar seus filhos para terceiros desconhecem que é legal entregar a sua criança no Juizado da Infância e Juventude abrir mão do poder familiar para que ela possa ser inserida numa família né entregue para um habilitado a adoção conta pra gente sobre esse projeto doutora Nara vou contar eu só vou fechar com duas perguntas que eu vi que ficou e até a senhora doutora traz a questão da senha eu vou pedir que encaminhe e-mail para o adoção que é o nosso aplicativo né na verdade adocão adocão arroba tjrs.jus.br encaminhe e-mail pedindo a solicitação da senha e a gente vai apreciar e vai se manifestar e também a questão só pra fechar do aplicativo o aplicativo é acessado por todos os pretendentes do país não só do Rio Grande do Sul eles acessam o aplicativo onde eles vão localizar e enxergar as nossas crianças aqui do Rio Grande do Sul inclusive esse aplicativo ele é acessado pelos organismos internacionais que atuam na na adoção internacional quais são cadastrados no Rio Grande do Sul doutora Naro quais os organismos quais as nações com quem nós temos trabalhado atualmente como é que está como é que está essa questão da adoção internacional no Rio Grande do Sul eu não sei te dizer todos eu sei que nós temos em torno de seis ou sete organismos França Itália Estados Unidos e e adoção internacional nós não fazíamos adoção internacional há oito anos o estado do Rio Grande do Sul não fazia adoção há há oito anos e nós fechamos por incrível que pareça no meio da pandemia uma sentença de adoção internacional nós iniciamos um casal com residência num país da Europa ele vem ao Brasil ao Rio Grande do Sul e faz a aproximação e estágio de convivência com quatro crianças integrantes de um grupo de irmãos nossa em abril diante de todas as dificuldades a questão das audiências virtuais ou não presenciais todas as angústias que nós ainda temos né nós conseguimos então através de um juizado regional finalizar o processo com uma adoção com a sentença de adoção que transitou e quatro então crianças do Rio Grande do Sul foram adotadas por um casal de estrangeiros e passaram a residir na Europa então sem que desfizéssemos o grupo de irmãos estou corrigindo que nós temos 19 organismos credenciados 19 que maravilha essa notícia porque realmente era algo que nos angustiava né porque é um período muito longo eu cheguei a fazer adoção internacional quando estava no interior e aqui na capital não acontecia me parece que também a questão do perfil porque mesmo os estrangeiros buscam o perfil que hoje felizmente nós estamos conseguindo trabalhar com os brasileiros com os nossos projetos de adoção tardia há bem pouco tempo atrás criança com mais de 5 anos nós não conseguiríamos a colocação hoje eu tenho visto a colocação inclusive de adolescentes e acho que o que ajudou muito a colocação de adolescente em família foi o projeto anterior que foi do apadrinhamento afetivo ou seja nós temos visto visto que as adoções tardias que dão certo são aquelas onde já havia um conhecimento prévio entre o habilitado e o adolescente ou seja muitas vezes até porque no passado os processos não tramitavam começou a se deferir apadrinhamento afetivo mesmo sem situação jurídica definida e agora com a situação jurídica definida esses padrinhos estão pedindo a adoção dos seus afiliados a gente sabe que o apadrinhamento não tem intenção da adoção mas a gente na prática vê que muitos padrinhos criam uma vinculação afetiva forte e mudam o propósito para pedirem a adoção inclusive a regulamentação do apadrinhamento só se deu na modificação legislativa com a inserção no estatuto da criança e do adolescente em novembro de 2017 até então nós só tínhamos nós não tínhamos limitadora que pretendente habilitado a adoção pudesse apadrinhar e muitos desses pretendentes que queriam crianças pequenas acabaram adotando adolescentes e deu certo bom com esta vedação no estatuto da criança e do adolescente a que habilitado a adoção possa apadrinhar muitos juízes passaram a indeferir apadrinhamento de habilitados o que nós entendemos que não vai um encontro do melhor interesse da criança e do adolescente inclusive já é consenso entre os promotores me parece que dos juízes também de que é uma regra que realmente não deve ser observada porque é inconstitucional porque não atende ao melhor interesse da criança e do adolescente como é que está a orientação da cogidoria especificamente com relação em relação a esta situação do apadrinhamento afetivo da vedação a que o habilitado possa apadrinhar doutora primeiro assim acho que é bom resguardar a questão judicial eu acho que o magistrado ele deve apreciar a situação concreta diante da previsão legal que veda enfim isso é um convencimento pessoal e dependendo do caso concreto eu penso sempre que a lei ela veda muito no sentido de que nós não podemos burlar a famosa fila do cadastro e isso eu acho que a gente tem que desenvolver todos esses mecanismos de adoção tardia de projetos de busca ativa a tentativa da adoção internacional todos os mecanismos que estão ao nosso alcance para viabilizar o objetivo maior que é a colocação de uma criança de um adolescente numa família substituta nós não podemos em razão desses projetos abrir mão sim da seriedade do nosso cadastro da ordem cronológica daqueles pretendentes que se habilitaram então o pretendente habilitado ele efetivamente assume uma posição cronológica naquele cadastro e naquele perfil declinado ele vai ser contatado na medida em que chegar a sua vez de poder então pretender uma aproximação e uma adoção e isso eu acho que é sério e a gente deve sempre se manter enviado sem dúvida quer dizer nós não podemos burlar esse cadastro e aí eu tenho a impressão que nessa tentativa do legislador de vedar o apadrinhamento tem muito como objetivo evitar que o padrinho acabe burlando esse cadastro no sentido dessa ordem cronológica agora a gente que trabalha com isso sabe também que tem crianças grupos de irmãos adolescentes e que a gente não tem família para aquele perfil por mais que a gente tenha buscado algumas alternativas por um ou outro motivo não se localizou já está com mais idade grupo de irmãos enfim essas dificuldades que a gente refere e por situações que aquela situação especial não se colocou em família substituta numa situação dessa eu acho que inclusive se um padrinho declinar a intenção de adotar eu acho que ele tenha que adotar porque o objetivo maior é encaminhar essa criança então eu acho que tudo depende do caso concreto e da convicção pessoal do juiz que trabalha com a matéria é porque na verdade as crianças e adolescentes que vão para o programa de apadrinhamento são aquelas que já esgotamos o sistema nacional de adoção e acolhimento primeiro já tem situação jurídica definida ou seja não vai voltar para a família segundo não foi possível a adoção porque esgotamos o sistema nacional de adoção e acolhimento já colocamos no aplicativo já colocamos nos demais projetos e não foi possível a adoção bom para que esta criança adolescente tenha contato e tenha alguma convivência familiar então se promove o apadrinhamento não tenho dúvida quanto a possibilidade do padrinho adotar a preocupação é que não possa um habilitado ser padrinho esse é o ponto é isso que realmente me preocupa mas tenho visto que muitos juízes já tem entendido de forma diversa tem deferido a que habilitados a adoção possam apadrinhar até eu vejo ali no questionamento perguntaram existe alguma orientação sobre o período do que se deve continuar tentando a busca de pretendentes para grupos irmãos pelo SNA agora a gente esgota pelo menos aqui na capital nós esgotamos a busca e quando realmente não há interessado aí se faz o desmembramento claro que as técnicas já conhecem os grupos irmãos e havendo a possibilidade claro que a gente mesmo já desmembrado no SNA né se for possível se faz a colocação de grupos irmãos o que nós efetivamente temos trabalhado é que com desmembramento e quando surge alguém para adotar algum dos irmãos se faça já se promova que haja visitação dos demais e se promove também que quando mais de um é adotado que haja visitação entre eles a gente não pode obrigar mas pode incentivar e falar da importância de manter o contato entre os irmãos entrou um outro questionamento também por incrível que pareça houve época em que o governo federal era contrário a adoção internacional testemunha esta posição deixamos de dar oportunidades a crianças de conviver em família fico feliz que não perdure esta política federal se não houver possibilidade de adoção nacional não devemos obstar a adoção internacional doutora Maria Inês coloca com propriedade é verdade que a gente quer criança e adolescente em família melhor se for no Brasil mas se não for possível que seja no exterior né pergunta o seu e-mail para solicitar a senha do app o adocão arroba tjrs.jus.br é isso mesmo né doutora é isso essa questão da adoção internacional eles eles declinam o pretendente internacional ele tem um perfil mais abrangente ele normalmente já declina a intenção de adoção até 11 12 anos de idade e eles aceitam grupos de irmãos né então isso facilita também essa 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 colocação né excelente muito bom a gente tem que tentar de todas as formas né e essa questão quando ela fala por incrível que pareça a adoção internacional talvez em outras épocas né fosse diferente hoje a adoção internacional ela é ela é muito clara a aproximação ela começou essa última nossa ela começou por esse sistema virtual que nós hoje estamos estamos trabalhando começa dessa forma de uma forma muito facilitada né e feita essa aproximação também é tudo muito claro a partir da sentença da adoção por dois anos ainda nós continuamos recebendo relatórios e fazendo esse acompanhamento é muito tranquilo a adoção internacional coisa boa vamos divulgar e vamos trabalhar doutora ficou um questionamento sobre entrega voluntária se há avaliação psicológica já vou responder por Porto Alegre aqui em Porto Alegre quando uma gestante manifesta lá na maternidade o pensamento de quem sabe talvez entregar seu filho para adoção é feita uma orientação pelos técnicos nas maternidades bom mesmo assim depois do nascimento isso é possível após o nascimento a audiência com a presença do promotor e do juiz em audiência é feita toda uma explanação para esta mãe das possibilidades de atendimento de assistência social ou seja do apoio que ela vai receber não só do juizado mas também dos CREs da região dela enfim aqui em Porto Alegre pela FASC a questão de auxílio de alimentação às vezes também de moradia suporte de psicologia enfim se dá todo um leque de orientações para gestante e ela reiterando a intenção de entrega da criança então é feita a entrega de forma sigilosa então nós damos toda uma orientação se a mãe não está bem tranquila não se faz a entrega se faz um acompanhamento às vezes se reagenda a audiência enfim há toda uma preocupação de que a mãe esteja bem ciente das implicações legais de abrir mão do poder familiar e mesmo depois que é feita quando a mãe abre mão do poder familiar nós temos o prazo o prazo de 10 dias para o caso de ela voltar atrás e mudar de ideia então pelo menos aqui na capital é feito desta forma acredito que no interior também doutora Nara não sei se há mais alguma orientação para os juízes do interior se o projeto prevê alguma outra algum outro procedimento além deste previsto não na verdade é da mesma forma no momento em que ela manifesta interesse algumas vezes ela manifesta interesse a gestante ainda durante a gestação e aí depois ao nascer o bebê então comparece em audiência e ela recebe o apoio desses técnicos seja na rede hospitalar seja na rede saúde ou mesmo os técnicos do judiciário para que essa decisão que é extremamente importante seja tomada de uma forma cautelosa e bastante reflexiva para que ela efetivamente expresse ali a sua intenção com toda a tranquilidade com todos os esclarecimentos necessários para decidir e nesse momento também a gente passa a informação e aqui também estamos aproveitando esse espaço que é direito da gestante da mãe tomar essa atitude decidir desta forma pela entrega então para a colocação em família substituta de um recém-natrito e o poder judiciário acolhe juntamente com o Ministério Público a Defensoria participa de uma forma muito tranquila nesta opção sem qualquer preconceito porque eles são os motivos que podem levar uma mulher a decidir dessa forma agora o contrário entregar de forma não cautelosa para um vizinho para um conhecido sem essa regularidade isso pode acabar configurando eventual crime porque registra uma criança como o seu filho de outra pessoa tem os abandonos de recém-nascido e essa questão também que a senhora traz dos 10 dias efetivamente bom esclarecida a gestante ela manifesta interesse e entrega o bebê para adoção aguardamos 10 dias que é o período que nós chamamos de trânsito em julgado e aí encaminhamos para a colocação em família substituta inclusive nesse período da pandemia o noticiário tem trazido informações de bebês abandonados nós divulgamos essa ideia da entrega nós tivemos no estado sete entregas responsáveis no período da pandemia até hoje sete entregas que a grande maioria nós fizemos colocação de forma liminar nem aguardamos os 10 dias porque teriam que ser acolhidos em acolhimento em abrigos numa situação de isolamento em que pessoas circulam sendo muito mais adequado então que seja acolhido em ambiente domiciliado então nessa sentido é que tem ocorrido É interessante relatar também para quem nos ouve e muitas pessoas têm me procurado para falar como está a situação das crianças como está também a questão de tramitação de processos habilitações enfim das ações da infância e juventude nesse período de pandemia e o que eu tenho dito com muita felicidade é que felizmente nós temos conseguido fazer as aproximações a recomendação conjunta número 1 de 2020 agora do CNJ CNMP e do Ministério da Cidadania da família da mulher família e direitos humanos ela é bem clara a ideia é que sempre que possível manter a criança adolescente com a sua família de origem quando não for possível o quanto antes dar início ao estágio de convivência quando possível em situação em situação de adoção ou de manter com seus padrinhos ou seja tentar diminuir o número de crianças adolescentes institucionalizados nas comarcas onde existe a família acolhedora ampliar quem sabe o número de crianças com as famílias buscando justamente que haja uma diminuição da possibilidade de contágio dentro das casas de acolhimento e eu fico muito contente graças a Deus que aqui nas nossas 72 casas de Porto Alegre felizmente as crianças estão bem atendidas doutora Nara eu tenho só hoje eu recebi em torno de 10 processos de habilitação para adoção eu quero trazer para o pessoal que nos ouve agora as habilitações de adoção não pararam aquelas habilitações que já tinham laudo estão vindo para aparecer as habilitações das pessoas que estão iniciando agora estão vindo para verificar a documentação os estágios de convivência estão acontecendo aqui em Porto Alegre foram pelo menos sete crianças colocadas em família contando aí a entrega voluntária acho que a situação de dois bebês e também as crianças para início de estado de convivência inclusive irmãos então eu quero trazer esta informação para quem nos ouve essa mensagem de esperança nós estamos trabalhando de forma virtual de forma remota nós não paramos os colegas da infância que trabalham na proteção estão permanentemente eu acho que trabalhamos até mais porque como é virtual é manhã tarde e noite né doutora Nara a gente acaba não desligando mas o que tem se visto é da necessidade realmente de informatizar os processos da infância em todo o estado e já é um pleito que nós aproveitamos a sua presença aqui para dizer nós precisamos que as varas da infância de juventude que os juizados da infância de juventude sejam todos eles informatizados que os processos sejam virtuais para que a gente possa dar a celeridade que se quer para a colocação de criança e adolescente em família então aqui em Porto Alegre pelo menos com o juiz com quem eu trabalho nós temos feito audiências de segunda a quinta todas as tardes de forma virtual sei que as colegas também estão fazendo audiências me preocupa a questão das ADPFs que a gente sabe que realmente pararam né mas acho que tem um pensamento da corrigidoria no sentido de tornar de ser possível fazer de forma virtual a senhora confirma essa informação doutora Nara essa é a ideia da corrigidoria o que a senhora está pensando para realmente a gente conseguir dar a celeridade necessária aos processos é esta questão né toda a infância de juventude de nosso estado ela trabalha com processo físico nós não temos processo eletrônico na infância na verdade há algum tempo atrás nós não tínhamos o processo eletrônico né no judiciário e nós fomos incluindo eles os processos eletrônicos gradativamente né nós já temos processos eletrônicos nas varas cívicas nas varas de fazenda nas varas de família já temos sistema eletrônico nos juizados e agora nós vamos começar a implantação no sistema nos processos criminais na violência doméstica e vamos por certo então nós não temos eletrônicos na infância vamos ter não temos ainda prazo pra isso é preciso que se diga que nós temos algumas dificuldades maiores na infância pra informatizar pra tornar eletrônico o nosso processo são processos extremamente complexos e diferenciados do restante nós temos o processo do cível que nós temos a inicial a citação contestação instrução sentença então ele é um processo semelhante ao que tem no jurado da fazenda né nós temos então então pra cada tipo de processo o departamento de informática ele tem que criar essa possibilidade e dentro da infância nós temos de um lado a sócio-educação com o ato infracional e o ato infracional ele não é igual ao processo criminal porque ele tem os 45 dias nós temos que ter mecanismos de controle dos 45 dias da internação provisória nós temos a audiência de apresentação que no crime não tem depois quando nós temos a sentença nós vamos ter o acompanhamento da medida com toda aquela atividade com as equipes técnicas então pra tudo isso a informática tem que desenvolver mecanismos pra possibilitar isso e na área da proteção nós temos o acolhimento nós temos a destituição nós temos a adoção nós temos a habitação todos os expedientes com um fluxo diferenciado e a informática tem que também se preparar pra isso então efetivamente é um ambiente complexo mas nós vamos já iniciar agora num projeto piloto aqui no primeiro juizado de Porto Alegre a ideia é que se faça um projeto piloto já pra enfrentar as demandas de medicação e de crédito as demandas mais repetidas dentro do juizado que se assemelham muito às demandas do cível então talvez nos próximos dias a gente já tenha um projeto piloto aqui em Porto Alegre e feito um piloto de 30 dias a ideia é repassar pro interior e na sequência não tenho data prevista por certo que o EPROC vai chegar na infância que coisa boa que notícia excelente que a senhora nos traz independente desta questão do EPROC e aí estão as nossas dificuldades nós temos que viver nesta realidade onde a infância pode ser considerada como uma urgência em todas as áreas né e nós temos processo físico nós temos orientações de trabalho somente remoto sem presencial nós temos muita atividade de técnicos e nós temos toda a complexidade das nossas ações e as urgências então dentro desta realidade nós temos que ser criativos e buscar agilidade buscar solucionar buscar danamento às nossas habilitações às nossas restituições às nossas adoções nós não podemos ficar parados né sem dúvida doutora Nara muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite que coisa boa lhe ouvir eu digo para todos olha foi maravilhosa a gestão da doutora Denise César meu agradecimento para ela né para toda a sua equipe de novo agora doutora Vanderlei que manteve a senhora e toda a sua equipe que coisa boa o Poder Judiciário está de parabéns a gente só tem progredido né a gente só tem visto coisas boas acontecendo na infância quando pessoas querem resolver resolvem vocês vieram para resolver parabéns a toda a sua equipe doutora Nara muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo eu quero então fazer passar a palavra para a doutora Caroline né para fazer o nosso fechamento agradecer desde já agradeço a presença de todos os colegas de todo o pessoal que veio prestigiar a nossa live e dizer que quando a gente fala de criança e adolescente quando a gente fala de adoção toca o coração né é tão bom imaginar que temos 80 eu fico pensando são 80 crianças que graças aos projetos né estão agora em família parabéns doutora Nara e muitas outras crianças nossas que os nossos gauchinhos tem logo suas famílias doutora eu gostaria também doutora de agradecer o convite essa participação e reforçar o que eu disse isso a gente só consegue com muita parceria a doutora Sinara ela é incansável do trabalho que desenvolve na infância e na juventude e ela conhece talvez todas as nossas crianças acolhidas em Porto Alegre e é emocionante quando a gente visita um abrigo e eu já ouvi isso dito pra mim o que que tu vai fazer né qual é a tua ideia de vida qual é o teu futuro e a menina me diz assim eu quero ser a doutora Sinara toca o coração me parabenizar pelo seu trabalho e agradecer por essa parceria obrigada muito obrigada olha realmente muito enriquecedor esse debate foram ótimas as notícias a doutora Sinara assim nos representou todos os membros do Ministério Público as perguntas foram chegando mas eu tenho a certeza de que foram além das expectativas não só os questionamentos mas principalmente o retorno positivo né que o que o judiciário tem portanto nos dado e hoje isso se confirma nas palavras da doutora Nara então parabéns as duas né são brilhantes são expoentes do nosso estado que muito nos orgulham eu tenho a certeza falo agora que em nome da doutora Nara e da doutora Sinara que ficam à disposição porque as pessoas que nos assistem seguem fazendo perguntas né para esclarecimento seja por e-mail ou talvez doutora Sinara possa encaminhar sim por favor por favor para que possamos ser um trabalho cada vez mais alinhado e mais efetivo né que é isso que nós queremos dar às nossas crianças adolescentes os encaminhamentos necessários para que eles se desenvolvam né adequadamente dentro de uma sociedade mais justa e solidária que acredito seja o objetivo de todos nós então obrigada de fundo do coração doutora Sinara por mais essa participação por essa colaboração aqui junto ao Ciaf doutora Nara por ter aceito prontamente o nosso convite estar conosco conte também né com o centro de estudos e aperfeiçoamento funcional a senhora já é da casa e quando quiser conversar conosco né por favor é só chegar um grande abraço as duas né muito obrigada a todos que nos assistiram até esse momento e até a próxima já fica o convite para uma próxima muito obrigada até a próxima tchau 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 tchau